TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Até pra menino, sertão do Sotaque, Sotaque Nordestim. Fiz essa música transmitindo uma mensagem Numa homenagem que eu resolvi fazer A seu Luiz Gonzaga do nascimento Que com o mesmo talento outro rei não vai nascer Que quem é rei nunca perde a majestade Isso é verdade, um exemplo do país É Luiz, filho de Sotano e Januário Completando o centenário, o que falta faz Luiz Volta seu Luiz, chega seu Luiz O Brasil todo quer ouvir a sua voz Volta seu Luiz, regressa seu Luiz O senhor é rei do baião, venha tocar baião pra nós A Samarica nunca mais sentiu o cheiro Do sanfoneiro que tocou o Xenhen E o Dominguinhos que tocou muito com ele Fez do mesmo jeito dele, não tocou mais pra ninguém A Samarica que fez papel de parteira E de enfermeira perdeu vida, voz e vez A Cauã canta muito entristecida Depois da triste partida que Luiz Gonzaga fez Volta seu Luiz, chega seu Luiz O Brasil todo quer ouvir a sua voz Volta seu Luiz, regressa seu Luiz O senhor é rei do baião, venha tocar baião pra nós Ai que saudade das garotas do Leblon Como era bom ouvir Gonzaga dizer Que pra cavalo o remédio é capinou E o homem velho desce ovo de codorna pra comer Sanfona branca, chapéu e gibão de couro Disco de ouro ganhou cantando o sertão Até agora ninguém preencheu a vaga Do mestre Luiz Gonzaga, eterno rei do baião Volta seu Luiz, chega seu Luiz O Brasil todo quer ouvir a sua voz Volta seu Luiz, regressa seu Luiz O senhor é rei do baião, venha tocar baião pra nós Alô meu povo, estamos começando o Sotaque Nordestino Esse programa que vem relembrar as nossas origens, a nossa cultura O nosso sertão, o nosso povo sertanejo O caboclo, o cantador, o violeiro, o vaqueiro E a turma boa aí, que está morando no Rio de Janeiro, em São Paulo Fora do nosso Nordeste, com aquela saudade de comer uma rapadura De dançar aquele forrozinho, o pé de serra E de escutar grandes cantadores, como meu amigo Judivan Macedo E outros tantos que temos aqui no nosso sertão, no nosso Nordeste Hoje estamos com meu amigo Judivan Macedo, grande cantador Como é o nome do nosso parceiro que eu esqueci? Edno Sertanejo Edno Sertanejo, duas figuras importantes E grandes cantadores aqui do nosso Ceará Amigo Judivan, como é que está as coisas? Está tudo bom, meu compadre Rey? Está beleza, puro, 100% alegria, graças a Deus O Jonas, o Edno é cantador também Só que não faz a tradição Não acredito Eu estive aqui na TV Fortaleza outro dia, no Pedro Sampaio E botei ele pra cantar rápido, porque faltou um cantador pra cantar comigo Eu botei ele pra cantar exprimido, mas cantou bem Salvo a pátria Mas ele é cantor sertanejo, é filho de cantador e poeta E nós temos aí umas 40 compulsões Gravamos agora com Mala Vicente Nero gravou 4 canções da gente E a gente está aí Estou botando no mercado que ele é muito bom Você precisa conhecer ele, um cara que tem muito talento, canta muito Vamos conhecer daqui a pouco, né? Produz e arranja É preparado, menino bom Só é feio, mas isso não vai ser nada Pois é Eu estou lembrando um amigo meu que queria montar uma banda só com gente bonita aqui no Ceará Ai, dá certo o Judivan Macedo Será esse negócio? Rapaz, isso pode até dar, né? Começando conosco Vai até encontrar, né? Por aí Brincadeira Como é que está meu amigo? Está tudo bom? Rapaz, melhor agora, conhecendo você pessoalmente Que eu sou conhecido da televisão Coisa boa Das mídias e tal Agora está bacana demais a conta E outra coisa, o Judivan Só reforçando aqui que o Judivan me espremeu, né? Que eu digo, não rapaz, eu não vou cantar de improviso Eu comecei, eu tinha 11 anos de idade Entendeu? Eu comecei como cantador de viola, como repentista Com muito orgulho de ser filho de violeiro Aí eu digo, é, vamos fazer esse trem aí Vamos fazer esse negócio Graças a Deus deu certo Pois já que deu certo Vamos testar aqui de novo Se vai dar certo aqui De novo não Bora, Judivan Como é que nós faz aí? Puxa uma cantoria aí pra nós Você e esse cababão, eu vou meter pelo meio aqui também Pra nós fazer nós três Vem cima, nosso senhor Vai Esse é meu amigo Jonas Um sanfoneiro granfino Ele é compositor Desde o tempo de menino Espailhando a sua fama Depois que veio ao programa O Sotaque Nordestino No Sotaque Nordestino O Jonas sem aperreio É igual a trem perdido Que vive a roda sem freio Não é o melhor do mundo Mas tá socado no meio O Jonas tá pelo meio Ele vive improvisando Acho bonito esse artista Na hora que tá tocando Esse Jonas é do bom E tem talento sobrando Deixa comigo Tem o talento sobrando Eu vim pra lhe acompanhar Esse é Judivan Macedo Chega e bota pra quebrar É cantador de viola O melhor do Ceará O Jonas feliz está Cante aí que eu me garanto Você vai cantando certo Arranca o resto do canto Da chão pra baixo Das réguas do céu pra cima Outro tanto Vai meu filho Agora tem que ser eu No viola eu me garanto Desde o tempo de menino A voz era muito fina O gogó era bem fino Hoje aqui eu tô cantando No sotaque nordestino Sou eu agora Contando desde menino Eu sei que a gente controla Pra aprender a fazer Repente Não precisa de escola É exibir o talento E vou fazer o casamento Da sanfona e a viola Você toque na viola Que eu pego essa carona Eu lembrei de Dojival Do poeta caninana O meu nome é Jonas Alves Sou um sujeito bacana O Pelé é boa na bola Mas o cabra da viola Meu amigo é tão bacana O verso ruim da peste Que eu fiz agora Aprovisado é assim mesmo Sei fazer verso bacana O meu gato Eu garanto o meu grito Que eu sei cantar as águas A terra e o infinito Minha cara é muito feia Porém meu verso é bonito Vai sertaneio Eu não trouxe verso escrito Mas a gente se completa O poeta se garante Pra cumprir a sua meta A cantiga dessa gente É uma carreira reta Tem sanfona e violeiro No nordeste brasileiro É todo mundo poeta Vou seguindo em linha reta E aqui vou divulgando Meu amigo Júlio Ivan Na viola está tocando Esse aí é cabra bom O meu verso tá falhando Olha eu vim foi pra cantar E passa a tarde cantando Júlio Zoli apertando Hoje aqui você é perreia Eu vou pegar e colocar No repente na cadeia Hoje eu vou devolver Jonas Pra barriga da baleia Pra barriga da baleia Olha eu não quero voltar Meu amigo Júlio Ivan Deixa eu quieto no lugar O meu nome é Jonas Alves Também boto é pra quebrar Não fale da lei da leia Eu não volto pra baleia Eu fico no Ceará Judivan quer apertar Quer apertar a pessoa Vamos cantar direitinho Fica tudo numa boa Porque a viola chora O violão também soa Vamos cantar garantido Que eu não tô em tristecido E a sanfona que entoa E a sanfona que entende E a sanfona que entende Que eu não tô em tristecido E a sanfona que entende De carneiro O baião de farro Aquela coisa Então é aquela coisa bem rústica É a cara do sertão Eu sou cantador E meu pai gostava muito de cantoria E a gente Às vezes os cantadores Eu costumo fazer uma cantoria por mês Mas como os cantadores viajam muito E o meu começo é na rua Da casa do cantador Então Sempre tem cantador hospedado Vem cantador que tá viajando Que canta aqui próximo Então canta lá em casa de meio dia às três E segue pra cantar em outras cidades vizinhas E assim vai dando certo Você sabe algum caos de cantador aí? Alguma Rapaz Alguma anedota Uma coisa que aconteceu Muitas coisas bonitas Conte uma coisinha aí Pra não achar uma gracinha aqui História de cantador Antigamente o cantador Passava o aviso no raio Que ia cantar na fazenda dos caras Os caras convidavam os amigos E porém Esse cantador adoeceu E no programa ele avisou Que não ia mais pra cantoria Que tava um pouco doente e tal Mas Pra reforçar No final do programa Ele resolveu dizer cantando Ele e o colega dele Que não ia mais pra cantoria Aí o colega dele disse assim Mas um poeta Porque a poesia Ela A riqueza da poesia É a essência dela Não significa que o cara Tem que ser sabido Esse cantador era meio analfabeto E ele disse Mas poeta demais Que o parceiro dele disse assim Não vou mais pra cantoria Não vamos pra cantoria Da fazenda gambeleira Que a estrada é carroçal Além de mim dar canseira Estou um pouco gripado Não posso pegar poeira Aí o outro disse assim Faça um chazinho de cidreira E coloque mel de abeia E depois que esfriar Você toma um chique mesmo Se você não ficar bom Mas puro men da aliveia Eita coisa boa É por isso que eu sou fã de cantador Vamos cantar uma moda sertaneja aí O que a gente tem aí pra gente Vamos ver aí né Qualquer coisa aí Pode ser autoral mesmo Canta a nossa Autoral Canta uma sua aí De vocês aí Você sempre faz canções juntos Né Judivan É estamos fazendo Vou cantar uma moda aqui Que foi gravada recentemente Minha de Judivan Por Mala Sem Alça Que chama-se Paixão que Acaba né Na verdade Vamos oferecer pro João Ribeiro Que também é grande compositor Tem grandes canções E daqui a pouquinho Ele vai conversar um pouquinho Mais nós aqui Que aí acaba bom Tenho a honra de ter moda Com o João Ribeiro Com o Guedes Neto Só falta ele compor comigo Nós vamos ter tempo assim O Guedes nós vamos mandar Dar uma pisa Porque eu chamei ele Pra vir pra cá hoje É Janieiro Tu fecha o portão Não deixa mais o Guedes Entrar aqui não Viu Já tá dada a ordem O Guedes não entra mais aqui Tá proibido A não ser que ele venha Se desculpar E traga um bolo de chocolate Pra não enfeitar aqui o negócio Se ele entrar Eu tenho uma pimba de bolo no carro Ó então tá certo Pronto Vai canção de vocês mesmo Como é que é o nome Sem você Sou amor que morre Preso no ciúme A rosa que murcha Que perde o perfume Pranto que começa Da paixão Que acaba E o mundo desaba Sem você Nem o mel é doce Sem sua doçura Sem achar seus olhos Meu olhar procura Dá um jeito e volta Que a gente se ama E juntos num abraço Dividir a cama Sem você Contei tantas horas Que perdi a conta Saudade doendo Não é faz de conta Ninguém faz de conta Que sente saudade Que dói de verdade Sem você Eu não vejo o mundo Sem me ver lhe vendo Eu só sei que vivo Mas vivo morrendo Coração batendo Mas tá apanhando E sem você me amando Não falta Só falta sobrando Essa é nossa poeta Sem você Nem o mel é doce Sem sua doçura Sem achar seus olhos Meu olhar procura Dá um jeito e volta Que a gente se ama E juntos num abraço Dividir a cama Sem você Contei tantas horas Que perdi a conta Saudade doendo Não é faz de conta Ninguém faz de conta Que sente saudade Que dói de verdade Sem você Eu não vejo o mundo Sem me ver lhe vendo Eu só sei que vivo Mas vivo morrendo Coração doendo Mas tá apanhando Sem você Me amando Não falta Só falta Sobrando Obrigado Ô moda apaixonada Deu vontade de eu tomar Foi uma cachaça agora Até eu que não bebo Amanhã não trouxe Agora lá no Eusébio Tem cachaça boa Pra no Eusébio Fizemos uma Com fraternização lá Do pessoal da técnica 300 litros de cachaça Secamos tudo Menino Vixe Não é não Adriano Não é não Eu esqueço o nome desse cara É o nome internacional Não consigo lembrar Termilson Olha aí uma coisa Terma né Até hoje eu tenho raio do papai Porque ele não botou o meu nome de Termilson Eu também Desde pequeno que eu queria ter o nome de Termilson Não é não Neto Então Neto Era meu sonho esse nome É porque ele é Robtoed Hoje também temos um grande artista Direto de Portugal Meu amigo Marcos Machado Já tá aqui com a gente Eu pensei que era o Kona Quando eu vi ele assim chegando Eu também Quando eu vi dali Eu até conversei com ele Fui buscar lá no aeroporto O Kona chegou Foi Pensa no caba bonito Viu Rapaz o caba se garante É o negócio É gente boa Fez grandes histórias Tem grandes histórias Pro lado de Portugal Vai levar a nós Qualquer dia Pra nós mostrar nossa cara Por lá Eu já tava dando uns queixados Nele aí Portugal Não sei o que Bota umas maquiagem A gente chega pelo menos bonito Não Se a gente botar uma maquiagem A gente tira um fino Vamos saber quanto aquele Como pra gravar uma música nossa Pronto Aí a gente boa demais Viu Viu meu amigo Marcos Aqui são dois grandes compositores Já tem grandes canções O Divan já mandou Muita moda boa pra mim Vamos fazer algumas juntas também Né o Divan Vamos É só a gente ter tempo A gente faz É Vamos cantar uma bem brejeira De sua autoria Você tem uma bem brejeira Que nem essa que você cantou Primeiro Eu tenho algumas canções É um Dó Eu gosto muito Que é a minha de Guedes Né Infelizmente coisa do Guedes A gente não pode tocar aqui No programa Porque Ele tá meio queimado Mas bota aí Tá queimado O bicho é gente boa Viajando pelo pé da serra Venho enfrentar a guerra Onde a paz se esconde Perambulando Passei fome e sede Trago a minha rede Pra armar aonde Trago a poeira No meu mocotó E a garganta Dando nó Sem ter o que comer Venho enfrentar a poluição Porque no meu sertão Não dá mais pra viver Doutor, pro meu sertão Não quero mais voltar É na cidade grande Que eu quero morar De um jeito ou de outro Aqui a gente come Doutor, dia melhor Até por caridade Me deixa aqui morando Na grande cidade Melhor sentir saudade Do que passar fome No meu sertão A seca chegou Um cacimbão secou Meu gado morreu A asa branca De sede voou O juazeiro Muxou Não sobreviveu Trago a viola No meu matulão E o coração Partido de dor Sinto a saudade Bater no meu peito Me apertar De um jeito Que eu mudo de cor Doutor, dia melhor Doutor, pro meu sertão Não quero mais voltar É na cidade grande Que eu quero morar De um jeito ou de outro Aqui a gente come Doutor, te imploro Até por caridade Me deixa aqui morando Na grande cidade Melhor sentir saudade Melhor sentir saudade Do que passar fome Emocionado Chorei de emoção Vendo meu sertão Todo esturricado Minha família Implorando um pão Foi uma humilhação Me senti revoltado Eu venho em busca Da felicidade Plantando saudade Pelo meu país Minha coragem Me sustenta em pé Eu não perdi a fé De um dia ser feliz Doutor, pro meu sertão Não quero mais voltar É na cidade grande Que eu quero morar De um jeito ou de outro Aqui a gente come Doutor, eu te imploro Até por caridade Me deixa aqui morando Na grande cidade Melhor sentir saudade Do que passar fome Rapaz, mas que grande canção Eu até já tinha escutado Viu, Divã, com o meu amigo Guedes Neto E vocês estão de parabéns Porque ela relembra o Nordeste O retirante Que partiu aqui da sua terrinha Pra ir morar no Sul Primeiro falava morar no Sul Cadê meu filho? Se mudou pro Sul Foi morar no Sul É verdade Aí você falar em morar no Sul O Cearense ele é O Cearense ele não perde pra ninguém Porque o Ceará ele é Ele é super dotado de humorista Lotado Verdade, verdade Aí o Cearense não perde pra ninguém Chegou em São Paulo Lá pelo Shopping Morumbi Aí chegou numa loja assim E disse Quanto é esse tênis Nike aqui? Aí a moça disse Não é Nike É Nike Ele disse Sim, quanto é? Seis cento e cinquenta Ele disse Tá bom E esse Reboque Ela disse Não é Reboque É Reboque Aí ele disse É, tá bom Aí ela disse Como é o seu nome? Ele disse Bom, lá no Ceará Meu nome é Chico Mas aqui com essas frescuras De mudança do nome Deve ser bem Chaico Eita O Cearense ele é bom demais Agora Teve um que dançou Lá no centro de São Paulo O Cearense ele Pra tudo tem saída Veja só A inteligência desse baixinho O Cearense Chegou na Praça da Sé Viu aquele tumulto de gente Tinha só de camiseta E de calção Todo mundo empacotado Nas blusas de couro Aí ele saiu empurrando Um em outro Dá licença aí macho Dá licença Dá licença Quando chegou lá Tava o cara Num birô Com um punhado de dinheiro Assim Se o que é isso Se não eu estou fazendo Uma aposta Pra quem ficar debaixo Do chuveiro 20 minutos Aí ele Cearense esperto demais Disse assim Tá fechado o negócio Espera só um minuto Correu assim Numa loja Eu comprei um guarda-chuva Grande né Ele disse assim Eu abro o guarda-chuva E De baixo Até um montar todo Quando chegou lá Disse bora casar aqui Quando casou Traga lá Cadê o chuveiro Menino tá chuveiro aí Deixa que chuveiro Era o diabo De um romântico Que tinha o abenço de chuveiro Como é que fica né E quem quiser encontrar Rodivão Macedo E Ed no sertanejo Como é que a gente faz Liga pra onde Aqui É 85 né Certo 99760301 É o nosso zap O nosso contato 9 99760301 Acha todos os dois Você mora junto ou não Não Graças a Deus não O meu é O meu 85 também O código diário É 960000186 Que a gente vai Faz bazinhos também Toca nos bazinhos E dá certo Eu trouxe umas coisas aqui Pra saber se vocês sabem o que é Vocês são do sertão Tu é do Pernambuco né Isso De qual cidade de Pernambuco Eu sou de Afogados da Engazeira Fica a 80 quilômetros Afogados da Engazeira Ele tinha muita namorada lá Quando era pequeno Mas quando era solteiro Eu também Mas quando era solteiro Ei Chilo Lima Me dá aqui Essas bichas aqui Que estão perto da balança Quem de vocês dois Sabe o que é isso aqui Eu vou decifrar Eu sei Tu sabe o que é Isso aqui é uma quenga de coco É a quenga de coco E aqui é o Isso aqui é pra mexer com mel Com mel Na minha época já não era Não sei na tua época Não eu sei os elementos Eu sei Descrever aí os elementos Aqui é a quenga de coco Isso aqui tirava mel De primeiro na tua época Eu acho que era Mas lá em casa A gente tirava arango Aqui é o cipó O cacete O meu era feijão Também Quando tinha né Servia de concha Pronto Servia de concha Eu me liguei Aqui é uma conchinha de feijão Das antigas Minha avó usava muito isso daqui A prosopopeia da coisa aí Deu esse Pronto Essa coisada aí Vou presentear vocês Com a quenga de coco Ô rapaz Você mexeu o feijão lá Viu Lá em casa tem essas coisas Pra pendurar lá no mercadinho Minha mãe não gostava muito não Desse negócio Deu falar em quenga Deu falar em quenga É aquela canção Que tu mandou pra mim uma vez Divã É de vocês dois Eu sei Que um dia Deus vai encontrar No meu caminho Isso Sabe cantar ela? Tu lembra? Eu vou contar só mais uma aqui Enquanto ele se lembra É a canção da gente O Matuto ele é muito folgado E aí o cara foi Pegou e montou uma farmácia Acaba cansado Ele atendia o pessoal À noite Ele já cansado Quatro horas da manhã Ele acorda com o cara Tocando na campanha Aí a mulher disse Vai lá filho Pode ser alguém com dor de dentro Ou coisa ruim é dor de dentro Aí ele disse Ô meu Deus Eu estou com sonda Vai lá Atena ela disse Não vai tu Aí o homem desceu Quando chegou lá Aqui abriu a porta da farmácia O Matuto disse Não é que eu queria que tu abrisse Pra eu me empesar nessa balança É muita folga E outra vez o cara Acaba afim de uma mãe Outra vez o cara botou um açougue Aí botou de tudo Frango abatido na hora Carne seca Carne fresca Peixe e tudo aí Botou a propaganda Na inauguração do açougue Aí o carro de som Uma mulher decorou o telefone Ele ligou No outro dia Primeira ligação Quando o cara batida Deu morto de feliz Ela disse assim O senhor tem orelha de porco? Ele disse tem Tem focinho de porco? Tem Tem couro de porco? Tem Tem pé de porco? Tem Nossa, mas o senhor Deve ser feio demais É um porco então Bora até dois mil Sem apaixonado É moda de vocês Grande canção Linda demais Eu quero agradecer aqui A presença de vocês O programa está curtinho ainda Mas estamos passando Para cinco horas Já falei com o Salmita Ele autorizou Aí começa lá em casa O programa Reparar aqui Aí vai dar certo Né Adriano Vamos lá Júlio Ivan Macedo Edno Sertanejo Edno Sertanejo Até dois mil e cem Apaixonado A música é nossa Vai cantar aí Eu sei Que um dia Deus vai colocar No meu caminho Alguém que como eu Não goste de ficar sozinho Alguém que queira um compromisso Uma vida a dois Cansei Desse lance De ficar ficando Por aí Só por ficar O que eu quero é compromisso Coisas sérias Chega de brincar Mas se for pra matar De amor e paixão Pode me matar Mas se não for pra ser Mais amor do que pra ser Pegou o cara errado Quero mais do que paixão Dentro do seu coração Caber folgado Se isso acontecer Se for mesmo pra valer Estou preparado Quero amar e querer bem Viver até dois mil e cem Apaixonado A Câmara Municipal de Fortaleza Não para de trabalhar Pela população da nossa cidade E para que você fique Sempre por dentro Do nosso dia a dia Temos vários canais De comunicação Confira o que acontece Na Câmara Pelo site E pelas nossas redes sociais Como Facebook Instagram Youtube TV Fortaleza E Rádio Fortaleza Acesse Comente Assista Participe A casa é sua também Câmara e você Juntos construindo Uma Fortaleza melhor Pra menino Sertão do Sotaque Sotaque Nordestim Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Mas eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Essa cantora é da Fumbeiro Mãe Essa cantora é da Fumbeiro Mãe Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Mais um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Mãe Que alegre o meu ser Mãe Que alegre o meu viver A CIDADE NO BRASIL